Opa! Beleza, pessoal? E daqui quem me fala é Steve Machado e, pessoal, eu tenho notado que eu tenho gravado a minha cara assim, mano. Eu tenho notado que eu tenho gravado assim, pô. Eu não quero gravar assim, não, cara. E bem, pessoal, eu tenho que gravar assim, pessoal. Tenho que pôr aqui uma cena, mano. Olha aqui, pessoal, olha. Estão a ver? Ah, já agora, pessoal, vocês agora devem ter, tipo, visto aqui uns desenhos, ok? Um é meu e o outro também é meu. Piadas, piadas, não. Pessoal, olha, está aqui. Um é Paulo Loker, Brian, ok? Uma homenagem aí ao Paulo Loker, ok? Abraço aí para o abraço. Abraço para a família dele, não é? E esse é o meu, ok? Steve Machado e, sei, sou muito poder a desenhar, ok? E bem, pessoal, como vocês sabem, eu tenho ali uma cena ali, uma cena de um jogo, ok? Vai ser, tipo, o desenho que me mandam, ok? Deixa-me só posicionar aqui a câmera. Oh, que tá bom! Posição e tal. E bem, pessoal, hoje é assim, pessoal, o que é que vocês mandem aí, os vossos... As vossas perguntas aí, mesmo. As vossas perguntas aí, bem potro, mano. E aí, pessoal, o que é que vocês mandem aí as vossas perguntas aí? Perguntas, não são desafios, ok, pessoal? Mandem as vossas perguntas, tipo... Quando é que perdestas virgindades? Quando é que vais pinar não sei quem? E como é que chutas uma bola? E é isso aí, mano! Eu não sei porquê que eu fiz isso. Não, mas agora, 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 a sério, pessoal, Mandem aí perguntas para mim, E o que é que vocês querem que eu fa... Mandem perguntas, sério. Alguma cena aí? Eu quero que vocês... Hashtag perguntas... Nem sei como é que é. Hashtag mandem perguntas. E vocês escrevem hashtag responde-se. Hashtag responde-se. Não, hashtag responde-se. Ou então hashtag mandem perguntas. É isso, pessoal. Mandem perguntas aí. É só um aviso aí de vídeo. Hoje é terça. Eu estou a gravar este terça. Por isso, amanhã, que é quarta, Vou puxar este vídeo, né? Por isso, eu estou a gravar... Vou puxar este vídeo quarta. Ok, pessoal. Hoje não vou puxar, ok? Quarta-feira, mandem aí as vossas perguntas, né? Pessoal, que agora está muito mal aí, mano. E já agora, pessoal, A minha setup aqui da cena azul, pessoal, Estragou-se. A minha ceninha não acende. E há, pessoal. Por isso, agora... Já agora, a minha secretária está desarrumada, né? Está bem desarrumada, né? Mas eu tenho só esta luz aqui, ok, pessoal? É aquela luz que eu uso para os vídeos Quando estou no chat PT Ou então quando está muito escuro Quando eu estou a ver o Renato Gracia aí. E já agora, pessoal, Ele postou um novo vídeo, né? E nós temos que ir lá ver Que nós andamos atrasados no vídeo dele. Eu sei que o do cemitério Foi muito, muito fixe. Mano, eu vi o vídeo sem estar a gravar. Mano, muito louco, mano. Ouviu-se gritos. Porcaria, mano. Muito mal, mano. What the fuck, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem. Deixem lá as perguntas. Mandem as perguntas todas as que vocês quiserem. Ok? Não mandem perguntas aí muito perversas, né? Olha... Steve, já deixo uma pilotada. Não, mano. Quer dizer, não sei. Não estou a gostar, pessoal. Claro que não, né? A sério. Agora mandem as perguntas, sei. E aqui que foi. Foi Steve, um chat. E tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Vem cá. Espera aí que eu me esqueci de gravar. Vou clima para o outro. Tchau, pessoal.